Fala galera, eu sou a Loa e bom gente, hoje nós vamos jogar This War of Mine. Bom galera, eu quero fazer uma série aqui no canal e esse jogo eu juro, eu prometo a vocês que é muito, muito bom. É um jogo de sobrevivência, só que ele é mais inspirado na sobrevivência dos civis e não dos militares. E ele foi inspirado na guerra que teve na Bósnia em 1992. E eu prometo a vocês que o jogo é muito bom. Pra quem não conhece, deixa aqui nos comentários também pra eu poder saber quem conhece, quem não conhece. Pra quem conhece também fica aí e assiste porque vocês sabem que cada pessoa que joga dá um desenrolar diferente na história. E o jogo é lindo gente, lindo, maravilhoso. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pro jogo. Bora lá, escolher nova história. A última transmissão, a promessa do papai ou a brasa e fumaça. Bom, eu vou na promessa do papai. Dia 1 Olha essa música, meu Deus, eu não aguento isso não, eu dou um troço. Bom, vamos lá. A família do Adam Isso aqui é bomba estourando no meu ouvido. É. A família do Adam não conseguiu fugir da cidade, mas conseguiu sobreviver, apesar do cerco, até o dia em que a esposa do Adam adoeceu. Sem os medicamentos necessários, a Bárbara faleceu. Após a morte da sua mãe, Amélia se tornou a rei dia e parou de falar, e depois adoeceu. Certa noite, uma explosão abalou o abrigo deles, mas todos sobreviveram. Desesperado para salvar a filha, Adam levou Amélia para outro lado da construção. Bom, então a gente já sabe que vai ter que ir atrás de medicamentos para salvar Amélia. Tudo vai ficar bem, Amélia. Aqui é seguro, eu prometo. Ai, meu Deus. Descanse, por favor. Você precisa recuperar as energias. Tá, ele tá triste. Aqui a gente vê as cartinhas, tá vendo? Amélia, com fome e gravemente doente, tá? Estarei por perto, não se preocupe, já volto para te ver. Durma bem. Aqui a gente mexe com o mouse, tá, galera? Aqui nós estamos no dia 1, 7h20 da manhã, 20 graus. Nossas coisas terminaram o dia. Não vamos terminar o dia. E a gente precisa procurar coisas para Amélia. E a gente mexe assim, ó, com o mouse, tá vendo? Dá para dar um zoomzinho para ficar melhor. Eu vou procurar. Porta fechada. Será que é a comida do outro lado? O remédio? Desagante firme, Amélia. Tá trancada. Deixa eu ver o que tem aqui. Este é o lugar perfeito para construir uma ponte. Improvisada. Assim vou poder chegar no meu antigo apartamento. Talvez o bombardeio não tenha destruído tudo. Ok. Já temos aqui uma... Uma coisa para fazer, né? E vamos ter que achar alguma coisa para quebrar esse cadeado também. Meu Deus, eu não tinha nem visto esse buraco aqui, menino. Nós temos aqui água limpa. Vamos pegar e materiais. Vamos para este lado. Hum, tá tudo vazio, mas aqui talvez tenha alguma coisa. Eu preciso achar comida e... Isso aqui é bom. Na verdade, tudo é bom, né, galera? No início do jogo, tudo que você achar é válido. Eu sei que eu preciso achar comida para a Amélia. Ela adorava desenhar, mesmo quando ela nem sabia falar. Há uma carta no chão. Adam, embora a nossa relação nunca tenha sido uma maravilha, ainda somos irmãos. Você foi orgulhoso demais e se recusou a vir morar na minha casa quando a sua foi destruída. Tente ser racional agora. Ouvi boatos sobre a abertura de um corredor humanitário. E as pessoas com crianças têm prioridade. A Amélia é nosso passaporte para fora daqui. Você não quer salvá-la? Ih, isso aqui é irmão, né? Meu maldito irmão. Caraca, meu. É complicado. Combustível. Vou fazer. Já vou fazer, galera, combustível. Porque se as 10 horas da manhã está a 20 graus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu preciso disso aqui, ó. Oficina melhorada. 14 desse material. Esse aqui, eu preciso desse aqui, então. E desse aqui também. Beleza, a gente vai em busca deles. Aqui tem um rádio. Aqui tem um rádio. Olha, taxas de mortalidade piorem, pagorem. De disparo, de franca-tiradores, morteiro. E o frio são as pausas da morte. Porta-voz das OSDCs perda, se vissem os seus incidentes trágicos. Muito barulho no meu ouvido. Eu já entendi que o frio também faz as pessoas morrerem. Não, velho. Não quero que você se sente aí, não. Vamos dar... Vamos explorar mais aqui embaixo. Ah, talvez eu consiga aqui dentro da casa mesmo pegar itens para melhorar a mesa, né? Mas eu tô preocupada mesmo é que eu vou ter que procurar comida para ela e remédio, né? Nessa casa não vai ter isso. Com certeza. Não vai ser fácil assim. Se eu tivesse uma pá... Vem aqui, vem aqui, Adam. Te amo, Amélia. Seja forte. Que merda, cara. Se algum personagem morrer, vai ser muito ruim para mim. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Não tem pá nenhuma aqui, filho. Vamos cavar com a mão mesmo. Cavar com a mão. E a vida é essa mesmo. Enquanto ele cava, será que eu posso ir nessas coisas? O que é isso aqui? Vamos pensar... Tem uma caldeira, mas eu poderia... Ah, meu abrigo. Ah, tá. Essa aqui é a carta, pô, aqui, ó. Mixa. É de uso único, mas ela abre fechadura rapidamente em silêncio. Olha! Porque ela abre... Ela abre fechadura, talvez ela abra o cajado ali em cima. Só que eu acho que eu não vou gastar agora não, galera. Porque eu vou ter que ir para a rua, entendeu? Para procurar comida e alimento. Peraí, são duas... É... P.M. A.M. Será que eu vi que é de madrugada? Eu estou pensando que é de manhã. Agora eu esqueci. Acho que é... A.M. É de um dia a dia. Não tem problema não. A gente precisa dormir. Ele precisa, né? Descansar. Mas... A gente vai tentar... Ajudar a Amélia primeiro. Eu sei que está tenso, cara. Cara, ele fica piscando na foto. Olha que nervoso. Deixa eu ver. Ele vai piscar, ó. Olha lá. Miséria. Que susto. Fica olhando para a gente piscando. Que merda. Opa. Agora sim. Nós vamos abrir lá em cima. Já estamos duas. E agora vamos pegar aqui. Por favor. Ai, que maravilha. Eu vou poder dar isso para ela. Ai, um cachorrinho de pelúcia, cara. Eu nem acredito, velho. Que sorte. Uma pelúcia. E parece quase nova. A Amélia vai adorar. Com certeza. Vem cá, Amélia. Cadê tu? Ela está no segundo andar, né? Aqui, ó. Estou aprendendo a mexer ainda, galera. Vem cá, Amélia. Ai, ela está fervendo de febre, cara. Olha só o que eu achei, querida. Um cachorrinho de pelúcia. Ai, meu Deus. Eu vou estar um treco com esse jogo. Olha só como é fofo e bonitinho. Que tal tomar conta dele enquanto o papai toma conta de você? Que fofo. Vai na merda, né? Vai acabar o dia. Mas tudo bem. Mas, bom, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. E... Depois eu continuo procurando mais coisas pra salvar a Amélia.